É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda, livre em Boituba e vou fazer um salto de minha amiga que é a... Julia! Julia, essa tremedeira é normal? Fala pra nossa câmera aí, essa ideia maluca aí, de quem foi? Minha mesmo! É! Vamos jogar de avião em pé no voo! Pois é! Apresenta todo mundo aí, vamos lá! Minha irmã, minha sobrinha, minha cunhada! Vamos lá galera, vamos lá todo mundo com a Julia numa decolagem só, vamos subir! Vamos treinar, Julia? Vamos! Vamos lá então, vem comigo por favor! Pra dar um curapelo aí! Tá entendo com ele! Cuidado com ele! Vamos lá! Seu cartão curapelo aí! Vamos lá, resenta aqui na frente aqui! Vamos lá! Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno E aí, moça, o que você achou? Adorei, é maravilhoso Parabéns, prazer enorme pra estar contigo Aí galera do sofá, tira a bunda, vem com o Boituba de paraquedas ali, saudade de paraquedas Vem com a Boituba Valeu, parabéns, Juliá